Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. A estes doze, enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Todos nós sabemos que os doze comissionados, como o seu mestre Jesus, eles foram enviados ao mundo. A Bíblia diz isso bem claro. Mas como igreja comissionada, igreja missionária, nós temos que entender que esse envio ao mundo, ele não se deu imediatamente. Mas como, pastor? Deus não enviou naquela hora, não foi ao mundo. Há uma dúvida e um questionamento muito grande, inclusive querem usar isso como que Deus não tem eleição, porque ele disse que veio para salvar o mundo. Ora, tem a maneira teológica que Deus, através da sã doutrina, nos mostra claramente, isso é uma coisa totalmente sem fundamento. E tem a lógica. Ora, se Deus veio para salvar todo mundo, todo mundo vai ser salvo, para que o inferno? Quem é que vai ficar no inferno? Então, você veja, é uma coisa bem simples. E Deus fala claramente que multidões irão para lá. Que lá, a porta é larga, estreita é a do rei para os céus. Então, esse envio dos comissionados, quando Jesus determinou aquilo, ele não foi imediatamente para o mundo. Por quê? Porque, inicialmente, esses homens, como nós vemos no texto, eles receberam a ordem expressa de Jesus, de, a princípio, eles se limitarem, ou limitarem as suas atividades evangelísticas, às ovelhas perdidas de Israel. Então, Deus veio, já com um propósito, para um povo, para uma nação. Mateus 10, 5, 6, como nós vimos, a esses doze enviou Jesus, dando as seguintes instruções. Não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pronto. Quando ele nos alerta para isso, ele está dizendo que, ele não enviou para todo mundo, não. Nem, inicialmente, para os gentios. Inicialmente. Porque, tem bem claro, não tomeis rumos aos gentios. Nem entreis em cidades samaritanas, que eram mesclados. O samaritano era mais misturado. Ele não era nem samaritano, nem era crente, nem era judeu, nem era... Na verdade, já havia uma mistura. Jesus disse para esses também, não. Mas, olha aqui, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está vendo que quando Deus nos chama a atenção, com um versículo tão conhecido, você começa a ver coisas que você não riu. Porque é uma coisa, com um versículo tão conhecido, que Deus mostrou aquilo, meu Deus. Que coisa maravilhosa, quando o Senhor ilumina. Porque mudou todo o sentido disso aqui. Eu não tinha notado isso aqui. Como nós já temos visto e aprendido, todo o texto, perfeitamente iluminado, nos leva à identificação e confirmação, indubitável, da doutrina, da predestinação e da eleição. Por isso que eu digo que a doutrina mais que acionada aqui tem, ela está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Porque Jesus, o nosso Salvador, deixa claro que ele veio com um objetivo definido. Que ele veio para salvar o mundo, sim. Mas, salvar o mundo, através das ovelhas escolhidas pelo Pai. Isso ele deixa bem claro na Bíblia. Mateus 15, 24. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, está aqui Mateus 15, 24. Jesus dizendo, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para outras pessoas não, rapaz. Eu vim com a relação. Eu já vim com a determinação do Pai. Por isso que ele diz, todos aqueles que o Pai me entregou, de todos os que o Pai me entregou, nenhum se perderá. De todos os que o Pai entregou. Então, tinha um povo, eleito, tinha um povo escolhido, por Deus, para ser salvo, por Jesus. Isso é o que é confirmado em toda a Bíblia. Jeremias 56, diz assim, o meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram errar, e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redio. O que está acontecendo hoje, aquilo que eu falei. Deixaram de pastorear, deixaram de ensinar, e eles foram deixando, aí deixaram o monte, do monte foram para o outeiro, aí se espalharam, esqueceram-se do redio, esqueceram ali do lugar, onde eles congregavam, ali da união com Deus. Não tem mais. Se afastaram de Deus. Estão perdidos. É exatamente a situação hoje. Mateus 9, 35, 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoadas, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas, que não tem pastor. Alguns, eu chamo de analfabetos bíblicos, cegos, pelo príncipe deste mundo, e outros anticristos mesmo, filhos da ira, eles negam a existência de pastores. Pode ver que tem até denominação aí, porque senão não tem pastor na Bíblia não. A Bíblia, não existe Bíblia sem pastor. A Bíblia resiste, claramente, o momento em que Jesus Cristo comissionou os pastores para apacentar as ovelhas perdidas de Israel. Quando ele fala pastor apacenta, ele levantou, ele ali criou a figura do pastor, sendo Pedro aquele que Jesus escolheu para representar esses pastores, deixando claro que nenhum homem pode se dizer pastor e que ama Jesus se não cumpriu o propósito da vinda de Jesus que é apacentar as ovelhas inicialmente perdidas da casa de Israel. Então, ele, é claro, ele usou o termo que identifica pastor. Pedro, tu me amas? Apacenta. Quem é que apacenta? As ovelhas? Pastor. Tu me amas? Cuida dos meus cordeios. Quem é que cuida? Pastor. Apacenta minhas ovelhas? Quem é? Pastor. Como é que o cara pode dizer que não existe pastor na Bíblia? Ele criou ali e disse, tem mais. Não venha dizer que me ama se você não apacentar minhas ovelhas, não. Não venha dizer que me ama se você não for o pastor conforme eu deixei. Em João 21, 15, 17, diz assim, Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, Filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pastoreia. Quem pastoreia é pastor. Quem apacenta é pastor. Deus estava criando ali, Jesus criou ali. Falando, como eu digo, um português mais claro, mais entendível, que não seja tão teológico, Deus criou ali o cargo de pastor. Pelo amor de Deus, não dá para ser mais claro, porque ele disse, apacenta, pastoreia. Quem é que faz isso? Só pode ser o pastor. Então, ele estava levantando o pastor. É claro isso na Bíblia. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, por ele ter dito, pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Naquele momento, Jesus estava dizendo, eu vou, Pedro. Agora, não vinha com o negócio de dizer que você me ama, que você é isso, aquilo. Se você, como pastor, que eu estou lhe levantando, não apacentar as minhas ovelhas, não pastorear os meus cordeiros, não cuidar das minhas ovelhas, não diga que me ama. Por que ele diz assim, tu me amas mais do que os outros? Esses outros aqui, que muita gente não entende, ele estava querendo dizer, os outros, que não apacentam as minhas ovelhas. Esses outros que não apacentam. você me ama mais do que eles? Pois se tu me ama mais do que eles, o teu diferencial é pastorear os meus cordeiros, é apacentar as minhas ovelhas. Porque senão, você não me ama mais do que eles. Porque eles todos dizem que me amam, mas eles não provam que me amam da forma que eu digo que me ama. Apacentando as minhas ovelhas. Se você me ama realmente, Pedro, mais do que esses outros, você tem que ter esse diferencial. Então, o que nós temos que prestar bem atenção, é que Jesus, fala várias vezes, exortando ao pastor, para apacentar, pastorear, os seus cordeiros, as suas ovelhas. os anticristos, que se intitulam pastores, apóstolos, e outros bichos aí afora, além de não apacentarem os cordeiros, as ovelhas perdidas de Israel, eles alimentam os filhos da ira, que lotam a sinagoga de Satanás. Tão comum no dia de hoje. Você veja a diferença, as ovelhas, eles não as apacentam, eles não querem, eles não querem mais trabalho com ovelha. Ovelha doente, ovelha trabalhosa, ovelha pecadora, que precisa, ovelha machucada, ferida, que precisa de amor, precisa do azeite, precisa do bálsamo. Pastor? Pastor para cuidar disso? Conversa é essa. Não, quem quiser que morra para lá. Eu quero ovelha gorda, com dinheiro, padadismo alto. Está aí, os tempos faraônicos, que esses mercenários ladrões, usando de má fé, que não são pastores, eu sempre digo que são pais de chiqueiros, cuidam de bodes, usando a Bíblia, usando o Evangelho, distorcido. As pessoas não têm conhecimento, e acompanham. Você veja como é sério. Eles não só, não apacentam as ovelhas de Deus, não cuidam das ovelhas quebradas, da doente, da desgarrada, como eles alimentam aquelas, que não são ovelhas de Deus. Você veja como é sério, como é sério. Está lotado, lotado. Tempos faraônicos, não é templo de Deus, é sinagoga de Satanás. Porque como é que Jesus, pode estar em uma igreja, onde ele não é amado? E ele disse, que tu me amas pastor, pois apacenta minhas ovelhas, rapaz, pastorei as minhas ovelhas, pastorei as ovelhas, pastor que se diz hoje, pastorei as ovelhas, ele não quer nem ouvir falar, rapaz. Ele não quer problema não, ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro. Essa é a realidade, de muitos que se dizem igreja e hoje. Logicamente, que isso não passou, desapercebido para Deus. pois tudo ele deixou registrado e avisado, para que os que querem verdadeiramente, viver, essa sã doutrina. Em Jeremias 23, 1, 2, diz assim, Ai dos pastores, que destrói, e despeçam as ovelhas do meu pasto. Olha, logicamente, se ele está dizendo ovelha do meu pasto, é porque tem ovelha de outros pastos. E essas ovelhas, do pasto de Jesus, é que os pastores estão destruindo e despeçando. Por exemplo, nós vimos o testemunho do irmão, o que é que eles eram? Ovelha de espessa. Estavam desgarradas como sem pastores. Por quê? Porque não estavam sendo tratadas, não estavam sendo fortalecidas, não estavam sendo amparadas na palavra, ainda mais, estavam chamando para a obra. Ou seja, eu vou sugar, o que é que você pode me dar? Eu quero saber o que é que você pode me servir. Não é em que eu possa lhe servir. E o pastor, não tem que estar atrás, saber o que é que a ovelha pode servir a ele. Não. Ele tem que estar pronto, para servir a ovelha, para ela ter gozo e gratidão, de servir a Deus. Mas ele cuidar, ele acompanhar, ele ensinar, ele disciplinar. É exatamente isso que ele não faz. Ai dos pastores, que destrói e despeçam as ovelhas do meu pasto. Diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores, que apacentam o meu povo. contra os pastores, que apacentam o meu povo. Dessa forma, eu vou dizer para vocês, vós despeçaste as minhas ovelhas, e as afugentaste, e dela não cuidaste, mas eu cuidarei, em vos castigar, a maldade das vossas ações, diz o Senhor. O que era que estavam fazendo aqui, aqui é um exemplo. Como é que ele se sentava lá atrás? Como? Afugentado, com medo, com medo. Por quê? Não estava sendo cuidada. Mas Deus diz assim, olha, eu cuidarei, em vos castigar, a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E Ezequiel, eu quero ler esse trecho, 34, 1,17. Porque, é outro profeta, tremendo, e usado muito por Deus. Ele diz assim, veio a mim, a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza, contra os pastores de Israel. profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. O que é que eles estão fazendo? Se apacentando a si mesmo, cuidando de si mesmo, cuidando das suas famílias, pegando o dinheiro das ovelhas, e usando para si. Não glorificam a Deus, não falam no nome de Jesus, o negócio, é só para si, só para si. São as filhas da sanguessuga, é só dar, 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 dar. Eu já falava isso lá, com os profetas, no antigo testamento. Ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo. Aí Deus pergunta, não apacentarão os pastores, as ovelhas? Deus perguntando, o pastor não é para apacentar as ovelhas, não? Porque, o que a gente viu, que Deus criou o pastor, para apacentar as ovelhas. Aí Deus pergunta, não apacentarão os pastores, as ovelhas? Se não apacentarem, vão fazer o quê? Não são pastores. Comeis a gordura, vestivos da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Meu irmão, Jeremias, acho que 600 e, Jeremias foi 600 e poucos antes de Cristo. Falando hoje, o que estão fazendo exatamente hoje. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Vocês têm que dar o dismo, vocês têm que botar dinheiro, porque senão, Deus vai... Tomando, achacando, usando tudo o que pode tirar das ovelhas de Deus. Amor e cuidar que é bom, nem pensar. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as férias do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. As pessoas, as ovelhas verdadeiras, elas estão espalhadas. Poucas as ovelhas estão em igrejas. Elas estão espalhadas. Ficam como eles, vão para o campo, procurando, procurando, procurando. Sabe, aquele animal que tem sede, ele está numa seca, ele fica atrás, ele fica atrás. Eu oro muito a Deus para levantar, Senhor, levante, Senhor. Homens de Deus, para receber esse povo. Porque nós estamos aqui numa cidade, num país. Imagine no mundo. Então eu oro muito a Deus, que Deus tenha misericórdia e levante. E Deus diz assim, Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e se tornaram pasto para todas as férias do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo, e não apacentam as minhas ovelhas. Você está vendo? Repetindo, 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 repetindo. Para que é isso, meu irmão? Será que Deus necessita? É para que a gente escute, é para que a gente abra os olhos, abra o coração. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Eu não estou repetindo, não, voltando ao texto, não, isso aqui é a sequência. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e dele demandarei as minhas ovelhas. Deus vai cobrar dos pastores. Porém, termo no seu pastoreio, e não apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhe sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho. Você está vendo? Como o pastor busca o seu rebanho. Agora ele fala do verdadeiro pastor. Como o verdadeiro pastor tem que fazer. Em vez de espalhar, ele busca o rebanho. No dia em que se encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontro ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas. Livra-las-ei de todos os lugares, para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirra-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países. E a introduzirei na sua terra. Isso aqui, é Deus representando, não pode fazer exércidas de tudo. mas, um esclarecimento, em cada, bem rápido. Tirar-las-ei dos povos, as congregarei dos diversos países, e a introduzirei na sua terra. Deus está dizendo que vai buscar. É Deus próprio. Eu disse para eles, para esse casal, quem foi que trouxe para vocês para cá? Foi Deus. Foi Deus. Porque no tempo que estava lá, nas ligações que tinham, familiares e tudo mais, sabe para onde é que saía? Nunca. Nunca. Porque o costume é que mata. Uma frasinha bem, mas o costume é que mata. Essa é a desgraça, é o costume. As pessoas não querem tomar iniciativa. É aquela frase que Deus me deu, que um sonho seu para se tornar realidade, você tem que tomar uma iniciativa. Senão ele fica só sonho, sonho, sonho. Eu sonho nisso, eu sonho naquilo. Mas Deus disse, saia daí. Abraão, sai da terra, da tua terra, da terra do teu pai, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mandar. Abraão estava numa vida boa, meu irmão. Pensa que Abraão era pobre? Não. Era rico, estava bem, com o pai, estava tudo. Deus disse, sai daí, sai daí do meio da tua parentela, vai lá para onde eu te mandar. E mandou, e tomou logo uma seca de cara, e tomou logo, mas tomou iniciativa. A promessa era grande. Nós precisamos crer. Nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos perguntar, Senhor, me ensina a escutar a tua voz. Porque ouvir, eu ouço muito, mas eu não escuto. Porque ouvir, é ouvir. Escutar, é atender. É fazer aquilo que você ouviu. Você escutou seu pai, naquilo que ele mandou você fazer? Eu fiz, eu fiz, eu escutei. Eu atendi. Porém, as pessoas ouvem, mas não escutam. Ouvem, mas não atendem. Por quê? Porque tem que ter uma iniciativa. Tem que ter uma mudança. Algo vai mudar. E a pessoa tem, não vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Aí não muda nunca. E fica ali, e o tempo passando, e as bênçãos não chegam. E Deus diz, tirará-sei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra, apacentará-sei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todos os lugares habitados da terra. Apacentará-sei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-á ali, em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Interessante, não é? Pregação aqui, vê um testemunho desse, e ela diz, agora eu me sinto como numa rede descansando. Olha, olha aqui. Deitar-se-ão ali, em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Parece com uma montada, parece com... Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Ela diz que está fazendo isso, está repousando. Como que deitaram numa rede. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentarei com justiça. Quanto a voz outra, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bode. Aí Deus vai peneirando. A gorda, tanto é a gorda como está lá, dando o que ela tem, e não recebendo nada, e sem fazer nada, Deus diz que vai julgar essas aqui. Agora, conta a voz outra, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus. Porque Deus não falou dos pastores? Falou dos pastores, falou dos pastores, agora ele falou das ovelhas. Olha, agora conta a vocês, eu estava falando dos pastores, agora vocês, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bode. Agora, quando vocês estiverem, aonde eu botar, aonde eu, aí agora vai ser comigo. Deus não torna o culpado inocente, agora eu vou tratar, agora eu vou, é comigo. Porque quem ama disciplina, então Deus julgará entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bode. Então, meus irmãos, ser uma igreja, de discípulos, uma igreja missionária, é muito mais sério do que se prega, e do que se pratica por aí. Quando eu digo que missões, é a razão da existência da igreja, é porque a igreja existe para a glória de Deus, e não se pode glorificar a Deus, sem fazer missões. Tem gente que não entende, quando eu digo que missões, a igreja, é a razão da existência, da igreja é missões. Não, a razão da existência da igreja, é a glória de Deus. Sim. Como é que você pode glorificar a Deus, se você não fizer missões? Que Jesus comissionou e determinou. É como a fé. A Bíblia diz que sem fé, é impossível agradar a Deus, e que o justo viverá pela fé. Hebreus 11,6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Abacuque 2,4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então Deus vai dizendo, é o justo viverá pela fé. Romano 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Mas Deus nos afirma também, na Bíblia, que a fé sem obras é morta. Então como é que eu posso glorificar a Deus, sem fazer missões? Então eu posso dizer, que missões, a razão da existência da igreja, é fazer missões, para que Deus seja glorificado. Como Tiago diz em 2,14,17, com relação a fé. Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Qual é o proveito de eu dizer, que a minha vida é para a glória de Deus, que a igreja, o objetivo da igreja, é a glória de Deus, e eu não fizer nada? E eu não fizer missões? Não estou fazendo nada. Pode acaso o semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã, estiverem carecidos de roupa, e necessitados do alimento cotidiano, e quando dentro de vós lhe disser, e qualquer dentro de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e partai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Você viu que confusão? Quer dizer que nós não somos salvos por obras, é por fé. Mas fé sem obra é morta. É simples. A fé traz a obra. Quem tem fé, inerentemente, necessita fazer a obra. Não é a obra que traz a fé, é a fé que traz a obra. Então a igreja, se ela vive para a glória de Deus, ela faz missões. Ela faz missões. Então se nós vivemos para a glória de Deus, devemos fazer missões, como o mestre fez. A nossa fé, deve nos mover a obra, e ao amor, em apacentar as ovelhas de Jesus. Você viu o que ele disse? É a mesma coisa. Como é que você diz que me ama? Se você não apacenta as minhas ovelhas, se você... é a mesma coisa. Como é que você diz que a sua vida é para a minha glória? Se você está sentado na igreja, como ovelha gorda, e não faz missões para a minha glória. E como ele próprio diz, primeiramente, as ovelhas perdidas de Israel. Romano 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, e também do grego. Romano 2,9,10. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro, também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro, e também ao grego. O ensino de Jesus não se limitava apenas ao templo e à sinagoga. Mas para Jesus e a sua obra, esse espaço, esse local, ele tinha uma importância especial. Ele, por quê? Porque ele diz que veio o primeiro para esses. Primeiro ele tinha que fazer essa parte aí. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades dentro do povo. Mateus 13,54. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhava e diziam de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos. Ele ensinava no templo, na sinagoga. Primeiramente, porque ele veio para um povo, para as ovelhas perdidas. Depois, ele abriu. Então, não obstante, em momento nenhum, Deus nos fala na sua palavra que ele esqueceu dos gentios. Pelo contrário, ele deixa explicitamente declarado o seu propósito para com estes. O que é que Deus quer dizer com isso? É que quando você faz missões, você vai pregar, você tem que ir para as ovelhas perdidas de Israel. só que agora, nesse tempo, as ovelhas perdidas de Israel são as eleitas de Deus. Não há mais diferenciação de judeu e gentil. E você não vai saber. O que Deus quer dizer, quando você faz missões seriamente, os de Deus escutam a voz do pastor, conhecem a voz do pastor e veem. As que não foram escolhidas, não veem. não adianta você tentar forçar, não adianta você inventar, não adianta você levar a cesta básica, você dá isso, você dá aquilo, que você não compra almas. Quem atrai as ovelhas de Deus para Deus é a pregação do Evangelho, como deve ser pregado. Não adianta a gente querer inventar. E até quando você menos espera quem você acha que não vem, é quem Deus escolheu. Quando você acha que tem um coraçãozinho muito bom, não vem nunca, simpatiza, acha bonito, tudo, mas não se achega. Então, Deus deixa explicitamente declarado também o seu propósito para com os gentios, Mateus 4, 24, 25. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemonhados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decapos, Jerusalém, Judéia, e da Lém do Jordão, numerosas multidões os seguiam. E muitos eram curados e outros salvos. Mateus 11, 8, 11 e 12. Olha aqui. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no Reino dos Céus. Ao passo que os filhos do Reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e rangeridência. O cara que está vivendo o pecado, ele está como, ele acha que o pecador está morto, sem salvação, e ele acha que está salvo. E Deus diz que muitos virão do Ocidente, do Oriente, e vão tomar lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E aqueles que estavam dentro do Reino, fora, e vai haver choro e rangeridência, porque eles vão ser lançados nas trevas, diz a palavra. João 10,16 diz assim, olha, ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então ele está dizendo que tem outras ovelhas, que elas vão ouvir a voz de Deus, porque o Senhor escolheu, o Senhor elegeu. Agora, o propósito e plano de Deus é que era de Jerusalém e através do discípulo treinado por Jesus, que o Evangelho se espalharia por todas as nações, alcançando os eleitos daquelas nações. Aí é outra história, nós de Jerusalém, nós é que temos que levar, Deus escolheu Jerusalém, Deus escolheu a nós, nem os anjos puderam fazer isso, ele escolheu a nós para fazer isso aí. Gênesis 12, 1, 3, diz assim, ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu abençam, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei e os que te amaldiçoarem. Em ti serão bendita todas as famílias da terra. Porque ele, através da descendência espiritual de Abraão, Deus alcançaria os eleitos. Deus chamaria os eleitos. Olha, em Gênesis 18, 17, 19, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações serão benditas, todas elas terão escolhidos. porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Olha, as condicionais. Ele chamou, ele deu a promessa, mas para vir tudo o que ele prometeu para Abraão, ele tinha que o quê? Guardar o caminho do Senhor, praticar a justiça e o juízo para que o Senhor faça vir sobre ele o que tem falado ao seu respeito. Géros 22, 15, 18 Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão bendita todas as nações da terra porquanto obedeceste a minha voz. Reparem que em cada passagem tem uma condicional, ou seja, Deus não usa como pastor ou como missionário quem não obedece, quem não tem vida na busca da santidade e da abominação do pecado. Nós vamos chegar, chegar, você veja, isso aqui é tudo sobre missões, 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 missões. Atos 3, 1, 2, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvia esse profeta será exterminada do meio do meu povo. Quem não escutar ao nosso Senhor Jesus será exterminado do povo, não faz parte do povo de Deus. O Isaías 49, 6, Sim, diz ele, Pouco é os seres meus servos para restaurar as tribos de Jacó e tornar-os a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Atos 13, 47, porque o Senhor assim Nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Antigo e Novo Testamento. O que nós temos que entender é que o nacionalismo do Antigo Testamento foi pela cruz substituído pelo internacionalismo de modo que hoje não há distinção de judeu ou grego. Romanos 10, 12, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. O que nós não podemos esquecer é que todo aquele que vai crer nele é aquele que recebeu o dom da fé que vem exclusivamente de Deus e pela graça que leva a salvação sem nenhum esforço ou mérito. Veja bem, só vai crer nele porque ele veio para o que crê para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele escolheu os que vão crer. É o que a Bíblia diz. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos. Pela graça, nós já sabemos. Não tem mérito, não tem esforço, não tem bondade, não tem nada. Exclusivemente pela graça mediante a fé e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o cidadão é salvo se ele tiver fé, mas ele não tem fé se ele não receber de Deus. Conclusão, só é salvo quem Deus escolheu e deu fé para ser salvo. Ele diz assim, não de obras para que ninguém se glorie. Então não adianta fazer caridade, não adianta fazer ninguém é salvo por obras. As pessoas se chocam, não é? Quando essas pessoas tão bondosas como Madre Teresa de Calcutá e outras, se não tiverem encontrado Jesus com toda a sua obra, com toda a sua caridade, com toda, foi para o inferno. Foi para o inferno, sem dúvida nenhuma. É Bíblia. Agora, se elas tiverem recebido fé para confessar Jesus como seu Salvador, tiverem sido regeneradas pelo Espírito, nascidas de novo, aí está certo. Se não, está no inferno. Não tem quem possa mudar isso. 1 Coríntios 7,19 diz assim, a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Porque havia aquela confusão, não, você é de Deus se você for circunciso, se for incircunciso, não é de Deus. Deus, rapaz, isso aí não adianta nada. Isso é coisa de homem. Guarde os meus mandamentos. Aquele que for meu, aquele que me ama, vai guardar meus mandamentos, vai receber fé para me obedecer. Se não, pode fazer todos os rituais que fizer, que não contribui em nada para a salvação. Olha, Gáratas 3,7,9. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Veja bem, Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Os da fé que recebem a salvação é que são filhos de Abraão. Não é o Ismael, mas o Isaac. Porque o Isaac era o da fé, era o filho da promessa. Aí é onde as pessoas pensam que por ser filho carnal, sanguíneo, pode estar salvo, você pode, só é salvo quem é filho de Abraão e não é filho de Abraão só no sangue, mas na fé. É o que eu sempre uso os exemplos da minha família. Não é porque são minhas filhas que estão salvas, não. e todos são filhos de Abraão. Veja bem, vamos ver se a gente entende bem. Todos são filhos de Abraão. Uma linhagem de Isaac, os filhos da fé, e uma linhagem de Ismael. Só é filho do sangue, mas não é filho de Deus, não é filho da fé, não é filho da promessa. Então, aqueles que estão comigo, que creem em Jesus Cristo, são filhos da fé, são filhos de Abraão. a apóstata, ela é filha de Abraão, da linhagem de Ismael. Não tem como eu evitar, é inferno. Eu não sou Deus, eu não posso questionar a soberania de Deus. porque só é salvo quem é filho de Abraão pela fé. Quem crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, para crer em nosso Senhor Jesus Cristo, como eu creio, e as que estão comigo creram, tem que receber o dom da fé de Deus. Porque, senão, apostata, como a apóstata, apostatou, e o que eu posso fazer? eu não posso mudar a Bíblia. Eu tenho que agradecer por Deus de seis, de seis me dá quatro eleitas, e um, uma não eleita, e um não eleito. Por quê? Filho por filho, eu também tinha um filho sanguíneo, fora do casamento, quando eu era do mundo. como foi que eu fiz? Chamei para ele congregar, apresentei o Evangelho a ele, perguntei a Deus se ele era filho da fé, se ele fosse, o que é que ele tinha feito? Ele tinha recebido o Evangelho, ele tinha aberto o coração, ele tinha crido, ele tinha sido salvo. O que é que ele disse? Não. Isso não é vinda para mim, eu não creio. Ele é filho de Abraão, mas é da linhagem de Ismael, ele não creu. E a Bíblia é bem claro. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, nesse sentido, mas o pastor todo não são filhos de Abraão. Nesse contexto, Deus está falando que os da fé para a salvação é que são filhos de Abraão. Filhos de Abraão para ganhar a promessa. Filhos de Abraão que não estão na promessa são os outros. Não são os da fé. Os da fé são filhos de Abraão que receberão a salvação. Os outros são filhos de Abraão na carne, mas não receberam a fé. Não creem. por mais que vejam, por mais que achem bonito, por mais... Mas não aceita e não recebe, porque Deus não deu a fé para isso. E a prova, eu sempre digo, conta fato, não é argumento. Uma pessoa que nasceu no Evangelho, cresceu no Evangelho, viu a santidade, viu, vai para o louvor, nunca pecou, apostata e se esbagaça no mundo. Ou essa é essa, rapaz? O homem é produto do meio. Ninguém cai desse jeito de repente. Já estava, já estava na alma. Por estar aqui foi controlado há alguns anos. Mas um dia aflorou, porque não tem pastor no mundo, santidade no mundo, oração no mundo, que salve o não eleito. Se não for escolhido, não tem. Pode morrer pastor, pode morrer a família todinha que vai para o inferno. É isso que a gente tem que entender. Agora, vai questionar a soberania de Deus? Como é que eu vou questionar a soberania de Deus? Aí Deus para mim, tudo e tudo deve é se banhar, cara. Eu cheguei e olhei para você sem um médico nenhum. Você está pensando o que? Que você é melhor do que ela? Não, rapaz. Eu escolhi, eu sou Deus. Estava no meu poder salvar o que eu queria. Eu escolhi você e essas outras aqui. Ele e ela não escolhi. E aí? Aí eu vou dizer, não, não, mas você está errado. Você é injusto. Injusto por quê? Você não tinha direito a nada. Você nos deu tudo e nós nos inclinamos ao pecado. é duro, meu irmão. Por isso que ninguém quer entender a Bíblia. Porque é duro você pegar uma pessoa que você conviveu, que você ama, que você viu nascer, que passou 24 anos do seu lado e apostata e deixa tudo pelo pecado. Eu não sou doido, não, rapaz. Aí o negócio que eu não perdi foi meu juízo. É claro que tem algo espiritual aí, uma barreira que eu não... Eu não vou lutar contra Deus. Eu não vou lutar contra Deus. eu vou agradecer pelas que estão salvas e dizer, Senhor, o Senhor determinou isso antes da fundação do mundo. Só os da fé que são filhos de Abraão. Colossos 3, 1, 2, diz assim, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. ou seja, não pode haver filho de pastor, nem... Não, não tanto faz. Está dentro da casa do pastor, como está lá na prostituição. Se for eleito, Deus vai buscar. E o daqui, uma hora sai, uma hora cai. Uma hora se manifesta. Isso aí eu aprendi, isso aí Deus veio e botou. Eu entendi a predestinação. Eu entendi a eleição. E me submeti a Deus. Não tem questionamento. Obrigado, Senhor, porque tirou do nosso meio. Perdoe os 24 anos que eu sustentei na marra. Me perdoe, Senhor. O Senhor mostrou que eu não sou Deus. Que o homem de vida reta, o homem de vida não sustentou. Quem é que vai sustentar? Quem é que vai sustentar? Agora, eu digo como Paulo dizia, se tem alguém que podia sustentar um filho salvo, salvar um filho era eu, com toda humildade. Estou falando como Paulo falou. Pela minha vida, pelo... Não salvei, quem é que vai salvar? Ninguém, só Jesus Cristo. Não tem... Ou aceita, ou sofre de graça. Mas vai ver o final que é inferno do mesmo jeito. Não tem como... como você mudar a palavra de Deus. Colossenses 3, 11, 12, diz assim, No qual, nós já vimos, mas em 13, 3, 12, diz assim, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Você está vendo? Eleitos de Deus. Ele manda-se revista como eleitos de Deus. Santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, se revista como eleito de Deus. Se você é eleito de Deus, você tem que andar dessa forma. O que é difícil de certas pessoas entenderem, é o... É que o mesmo Jesus que salva, é loucura mesmo. É a pedra de tropeço para aquele que não for eleito. Jesus salva e é pedra de tropeço para mandar o cidadão para o inferno. Pastor, você está ficando doido? Não estou não. Eu vou mostrar na palavra aqui. Tem mais esse texto aí e a gente começa a encerrar. Daqui a umas duas horas. Aí, então, Jesus é pedra de tropeço para aqueles que não foram eleitos. Ele salva e é pedra de tropeço. Olha, a única maneira certa de dizer literalmente que Jesus veio para todos, presta atenção. Agora você vai entender uma coisa que fazia muitos anos que você não entendia porque eu não entendia e aprendi com Jesus. Jesus veio para todos. Jesus veio para o mundo todo. Jesus veio. Agora veio. Agora, eu vou lhe mostrar como foi que ele veio para todos. a única maneira certa de dizer literalmente que Jesus veio para todos, para toda a humanidade, é que para uma parte dessa humanidade, ele veio como salvador. e para outra parte, que é os filhos da ira, ele veio como pedra de tropeço. Pronto. Aí, eu concordo porque a Bíblia me mostrou que Jesus veio para todos os habitantes da terra. Para uns, como salvador, e para outros, como pedra de tropeço. É assim, é como se uma multidão fosse caminhando e nem eu, e aí eu estou salvo. Eu fui escolhido para ser salvo. Aí eu vou caminhando, mas eu não encontro nunca a salvação. E os outros que vão caminhando, não encontram nunca o inferno. Aí Jesus veio. Ele veio para todo mundo que está ali. Mas um eles veio para botar o caminho para o céu e outro para botar o caminho para o inferno. Então Jesus veio para todos. Ele veio como salvador de um e pedra de tropeço para outros. Primeiro é Pedro 2, 6 a 12. Presta atenção a esse texto aqui, como ele é esclarecedor. Ele confirma tudo o que Deus mandou eu explicar para vocês. Pois isto está na escritura. Está vendo? O que eu disse está na escritura. Eis que põe a Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Ele botou lá no povo de Deus, no monte Sião, uma pedra angular, eleita e preciosa. Todo mundo sabe que essa pedra é Jesus. Ele está falando de Jesus. Contexto, mostra os textos que é Jesus. e quem nela crê, preste atenção, e quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Quem nela crê, não tem jeito de um pecado envergonhar, negócio não tem, acabou-se. Eu, eu, depois que eu criei em Jesus, acabou. Abadútero, depravado, prostituto, o diabo não me acusa mais, nem me envergonha, eu abo a boca e digo para a glória de Deus. Porque eu sei o que eu sou hoje, o que Deus fez em mim. Por quê? Porque eu criei. Então, não sou envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Ó, essa pedra de tropeço, para os que creem, que Deus colocou no mundo, colocou no meio de nós, ele diz assim, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Essa pedra é preciosa. Presta atenção. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, quem é os construtores? É os chefes lá, é os homens que receberam os oráculos de Deus. Eles eram para pegar Jesus e botar Jesus com uma pedra angular. Os engenheiros entendem bem, tudo só pode ser edificado sem cair, se for edificado numa pedra angular, num fundamento, numa rocha. os construtores, aqueles que Deus chamou inicialmente, para fazer a construção, renegaram essa pedra. Foi o que os judeus fizeram, não quiseram Jesus. É isso que ele está dizendo. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a principal pedra angular. Eles rejeitaram, mas ele é a principal, não tinha como fazer nada sem ele. Ó, presta atenção. Pedra principal, para a construção, da casa de Deus, dos crentes e tal. E, e, o mesmo, a mesma pessoa. E, pedra de tropeço, e rocha de ofensa. Então, ele servia como pedra angular, para me edificar, para me crescer nele, e pedra de tropeço, rocha de ofensa. Ele não é a rocha, ele é a pedra e a rocha, para a gente edificar em cima, mas também é pedra de tropeço, e rocha de ofensa. É a Bíblia que diz, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Olha aqui, para o que também foram postos, eles foram colocados como desobedientes, eles foram escolhidos para serem desobedientes. É a eleição. Deus escolheu uns para obedecer, para crer e outros para serem contas. Está aqui. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Eles foram postos para isso. Eles foram escolhidos para isso. Eles foram separados para isso. Assim como nós fomos separados para a salvação. Vós, porém, aí falando de nós, olha aqui, vós, porém, sois raça eleita. Pode existir uma palavra mais clara de eleição? Vós, porém, que não são como eles, vocês são raça eleita. Vocês foram eleitos por Deus, por isso vocês creem. Por isso ele não é pedra de tropeço para vocês. Por exemplo, voltando aqui o exemplo, eu estava andando salvo, mas não encontrava a salvação. Encontrei Jesus, ele foi a rocha que eu estou edificando em minha vida. A apóstata que estava aqui comigo, Paola estava andando, e o caminho dela é o inferno, mas ela não encontrava o inferno. Mas na hora que ela bateu na rocha que foi Jesus, ela tropeçou. foi para ela a rocha de ofensa. Então ela caiu. Então ele serviu para quê? Para mim, pedra angular, construtora, onde eu edifiquei e edifico a minha vida. Para ela, pedra de tropeço. Então ele veio para todos. Ele veio para o que é de Deus e para o que não é. Ele veio para definir a situação. Ninguém anda sem rumo com Jesus. Depois que Jesus veio, acabou. Falta de rumo. Eu estava sem rumo, salvo, sem saber onde ia. Ele me pegou. E me mostrou o caminho. Só que mostrou o caminho do céu. Para ela, infelizmente, mostrou o caminho do inferno. Mas é a verdade. Aí ele diz, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Você tem que proclamar as virtudes de Jesus, porque ele te tirou das trevas. Você estava nas trevas, ele te tirou. Ele me tirou e não tirou ela. Agora, a maneira de eu ter certeza que ele me tirou, é eu proclamar as virtudes dele que me chamou. Ela está proclamando? Não. Está olho no pecado. Pronto. Está definido. Está vendo que quando você conhece a palavra, fica mais fácil se abrir o coração e Deus lhe dá consolo? Eu não vou. Eu não vou brigar contra o óbvio. Nem vou sofrer por aquilo que eu não posso recuperar. É aquela história que ninguém entende. Davi teve lá aquele menino com bate-seba e o menino ficou doente. E Davi toma a chorar, pano de saco, e jejum, e não sei o quê, e em tempo de morrer. Aí o menino morreu. O menino morreu, Davi. Opa! Levantou-se, botou uma roupa, tomou banho, foi comer, fez um banquete. O que é isso, rapaz? Eu sofri e lutei até enquanto o menino não tinha morrido. Por quê? Porque eu sei que Deus é misericórdia, eu não sabia se era eleito ou não. Presta atenção. Então, se eu não sabia se era eleito ou não, eu tinha que lutar. Eu tinha que sofrer. Eu tinha que chorar. Eu tinha que... Aí, quando arrumou as troças, só foi para o mundo e escolheu o pecado. Ora, me levantei e vou questionar com Deus. Deus é misericordioso e é poderoso. Se ele quisesse, tinha salvo. Se ele deixou ir, quem sou eu para questionar Deus? Obrigado, Senhor, pela sua decisão. Levantei, a cabeça, tomei um banho, tirei o pano de saco e fui festejar. Mesma coisa. Eu não estou entendendo, não. Tu era para estar morrendo. Eu não vou questionar Deus, eu não sou doido. Enquanto existia vida, eu clamava pela misericórdia. Sofria e clamava e pedia, como Davi. Morreu o menino? Morreu. Meu Deus quis assim. Está encerrado. Liquidada a fatura. Acabou. Ou nós cremos em Deus assim, nós não cremos. Deus não está aí para fazer a nossa vontade, inclusive, quebrando o decreto dele, não. Ele diz assim, Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Está vendo? Ela não alcançou a misericórdia. O que eu posso fazer? Eu alcancei. Amados, olha aqui. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Eu não posso fazer as regras e tudo, mas eu não aguento ficar sem, pelo menos dizer, peregrino e forasteiro. Vocês não são daqui, não. Vocês são cidadão celestial. Não faça raiz aqui, não. Que isso aqui está tudo entesourado por fogo. Use isso aqui para a glória de Deus. Amados, exorto-vos como peregrino e forasteiro os que sois. Avus absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Deixa essa desgraça. Tu não é daqui, não. Isso aí tudo vai por fogo. Guarda o teu lugar no céu, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É muito tremendo. Então, inicialmente, Jesus Cristo deu essa ordem. Mateus 10, 5, 6. A estes donos enviou Jesus dando as seguintes instruções. Não tomei rumo aos gentios, nem entrei em cidades samaritanas, mas de preferência procurar os ovelhas perdidas da casa de Israel. Então é certo que a determinação que Jesus deu aos seus discípulos continha uma restrição temporária, que mais tarde seria removida, como ele deixou registrado em Mateus 28, 19, 20. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui ele abriu para todo mundo. Todas as nações, vai buscar. Não é mais só o Israel. Agora é o alemão, agora é o chinês, é o japonês, vai em tudo, vai buscar lá. Acabou agora, não é só para uma, não. Aí ele abriu. E os apóstolos, como verdadeiros discípulos, receberam e obedeceram criteriosamente a ordem que lhe foi deixada. Isto é evidente à luz de Atos 3, 26. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros os que temeis a Deus. A nós nos foi enviada a palavra da ressalvação. Olha aí, ó. Descendência de Abraão, vocês que foram escolhidos em Abraão. E vocês, e a vós outros que temeis a Deus, que foram depois escolhidos para temer a Deus e para crer. É muito, é muito maravilhoso, assim, quando Deus nos ilumina na palavra, quando Deus nos mostra, fica, não tem argumento. Ou você se dobra, ou... Então, para uma igreja, mesmo, que se diz missionárias, estes são ensinos que não podemos deixar de continuar, colocando em prática no ano de 2015 que está silenciado. como primeiro missionário, Jesus Cristo foi primeiramente batizado e identificando-se para o mundo como cristão e filho de Deus. Depois, ele foi levado ao deserto para ser tentado, onde foi tentado em todas as áreas carnais e após ter sido aprovado, foi enviado ao campo, iniciando assim o seu ministério terreno. Na Bíblia, não vemos missionários doentes e dominados pelo pecado. O missionário deve estar acima de tudo e ser acima de tudo como seu mestre Jesus. Obediente, servo, submisso às autoridades. Após confirmado o seu chamado, deve ser preparado, treinado, passado na prova da obediência e submissão, indo somente para o campo quando estiver certo, que é o momento certo, determinado por Deus, confirmado no coração da igreja e principalmente do pastor. Ele deve reconhecer que é um pecador indigno e que se não receber a misericórdia de Deus e for tocado e purificado, será exterminado. O missionário, o verdadeiro profeta de Deus sabia disso. Aquele homem lá disse, eu vou morrer. Eu vi Deus. Eu sou um homem pecador, um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de impuros lábios. Eu vi o Deus Todo-Poderoso. Aí Deus veio, tocou com os lábios dele com a brasa do altar e purificou a iniquidade dele. Aí ele disse, agora está purificado os teus pecados. Aí o que ele disse? Primeiro ele disse que ia morrer, reconhecendo que era um pecador. Deus veio e tocou com a brasa do altar. O que ele disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso aqui é como o missionário deve fazer. Ele deve se reconhecer pecador. Ele deve passar na prova. Ele deve ser tratado. ele deve ter um caráter de Cristo, hombridade. Esse homem é que está preparado para as missões. Ele deve temer. Se ele não for tocado pela brasa do altar, o que é a brasa do altar? É passar pelas disciplinas, é passar pelos tratamentos, é passar pela moinha, ele aguentar ali nos pés do Senhor, na igreja, até ele comprovar. foi provado para ser aprovado. Aí ele pode ser enviado para o campo. Mas o cara não é tentado, cheio de sequela, cheio de doença, cheio de pecado, vai fazer missões. Missões para o diabo que ele vai fazer. Para Deus, não. Pastor que ama a Jesus e suas ovelhas, não envia missionários para o campo despreparados, fracos, com pecado dominante, pois estes são objetos de opróbria e ignomia para o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos pecados que mais identificam a pessoa que ela não é missionária é o pecado da murmuração, da falta de contentamento com o campo e com aquele que Deus lhe chamou. Quem é depois de Jesus Cristo um dos maiores missionários da Bíblia? Todos concordam que é Paulo. E o que esse grande missionário, entre outras lindas coisas, declarava sobre a sua vida e manutenção, vamos ver mais esse texto aqui mas a gente encerra. Filipenso 4, 8, 13 Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse aqui é o dicionário, esse homem tem que ocupar o pensamento com isso. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Olha aqui, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser está humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez, tudo o posso naquele que me fortalece. Só uso isso aqui, tudo o posso naquele que me fortalece, mas não diz que pode passar fome com alegria, passar dificuldade com alegria, graças a Deus até hoje, tem dois missionários na igreja, que eu considero missionário, porque eu estou vendo isso aqui, Tassales e Esmirna lá em Dourados e Antônio em Baturité. Nunca vi reclamar que está faltando isso, nunca vi reclamar que, ah, meus filhinhos que eu deixei por Deus, ah, porque aqui está apertado, ah, porque aqui não falta isso, nunca. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, em nome de Jesus, não me deixe ser omisso e mande a igreja atender esses missionários naquilo que é para ser atendido, porque pense que há contentamento, sabe, é a unção de Paulo derramada, agora sabe porquê? nenhum passou menos de oito anos, sabe que está com quatorze de tratamento aqui, quatorze anos de tratamento para ir para o campo, porque Deus mandou primeiro tratar, limpar, foi tocado com brasa do altar, foi provado, aprovado, foi batizado, foi tentado, aí foi enviado. Esse é o missionário, confirmou o chamado, passou por lutas aqui, o último lugar que eu esperava que o sábio tivesse, era em missões desse jeito que Deus levou, sabe onde é que eu esperava que ele estava? Longe daqui, com as provas que ele passou, eu digo, essa aí não fica mais nenhuma semana na igreja, quantas vezes eu não disse isso, graças a Deus errei, sabe porquê? Porque tem chamado, sabe porquê? O que tinha para ser tratado foi tratado, Deus não deixou alisar, quando ele errava era chicote, era disciplina, está aí um homem de caráter, está aí um homem temente a Deus, está aí um missionário alegre com a vida, alegre com o chamado que Deus deu a ele, aí eu posso dizer para a glória de Deus, a igreja reformada Siloé, com menos de 100 membros, tem missionários maravilhosos, encaixados na palavra de Deus, isso é maravilhoso, uma igreja dessa é abençoada, meus irmãos, não se enganem, a verdadeira igreja é uma igreja missionária, essa mensagem o Senhor nos deu hoje, para que intensifiquemos os nossos esforços por missão em 2015, tem missionários preparados aqui, pastor e Júnior, Deus disse, não vai, enquanto a igreja não preparar o campo para eles, ele nem pensa, se eu digo, enquanto não me der pai, não vai, mas eu sei que eles são missionários, mas a igreja precisa preparar, a igreja precisa dar a base, para enviar, porque são missionários que vão formar missionários em outro país, são missionários que já aprovaram, que passaram na prova, estão submissos, foram tratados, foram disciplinados, não, está no ponto de ir, Senhor, porque não vai, porque a igreja não está preparada para mandar ainda, meu filho, e a igreja tem que, a igreja tem que se submeter, a igreja tem que servir, a igreja tem que abrir o seu coração e dizer, nós temos que enviar esses missionários, porque nós estamos retendo aquilo que Deus disse que é para enviar, e Deus tem me incomodado com isso, eu pedi, Senhor, Senhor, meu Deus, me dá uma mensagem de esperança para a tua igreja em 2015, eu pedi, eu digo, Senhor, o que é que eu vou falar para a igreja? Meu Deus, me dê uma mensagem de esperança, Deus me respondeu singelamente, simplesmente, Mateus 28, 19 e 20, e de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, Senhor, o que é que eu faço, meu Deus? Qual é a mensagem? Deus disse, missões, pegue missões, faça missões, você não sabe o que é missões? Você não sabe, você não já tem um modelo aí que eu dei do missionário? Não já tem dois no campo que se encaixam perfeitamente? Pois a igreja saiba que eu tenho o propósito, essa igreja, o propósito meu dela na terra, é missões para a minha glória. Meu irmão, você não é cristão se você não for missionário. Ore, clame a Deus para que Ele confirme o seu chamado e Ele te santifique, te unja, te capacite, toque com o braço do altar, te dê coragem para sair da zona de conforto, te dê coragem para assumir o chamado que Ele tem para você, coragem para usar os teus dons, o teu tempo, os teus bens, tuas riquezas, tudo que Deus te deu para a glória de Deus, porque se você entesourar, você vai pagar um preço alto, está entesourado por fogo, se lembre, eu estou juntando, eu estou juntando, mas vai por fogo e eu vou ser cobrado dos missionários que era para nos ajudar a mandar, porque o pastor só não pode, Deus diz, fica na tua, tu está fazendo tudo que eu te mando, da parte dos teus bens que eu mandei tu entregar, tu está entregando, agora prega, e avisa a eles, que eu vou cobrar aquele que eu estou mandando entregar e não está entregando, não faça da sua vida um mercenário que entesoura para o fogo, mas seja um missionário que entesoura para a vida eterna, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, essa frase também Deus me deu, achei tremenda, não faça da sua vida um mercenário que entesoura para o fogo, mas seja um missionário que entesoura para a vida eterna, é onde você vai ter paz, é onde você vai ter alegria, eu entrego, meu irmão, bens e valores, Deus tem me dado alegria, é porque você tem, meu irmão, dinheiro é dinheiro e é proporcional, dinheiro é, ninguém quer dar nada não, meu irmão, você sabe porque que eu faço? Porque Deus me constrange, Deus me tocou, Deus me abençoa, me mostrando que se eu guardar, Ele vai me cobrar, que o Espírito Santo, no amor de Deus, concedido pela sua graça, nos toque com brasas do seu altar, nos purifique e nos envie como verdadeiros missionários, discípulos de nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Tchau, tchau.